Quem sabe canta, hein? Ah, que sai sem eu dizer Tem mais no que te mostro, não escondo o quanto gosto de você Yeah, yeah, yeah O coração dispara, troca essa fase e para Me encaixo no teu cheiro, que a lei me deixa inteira Canta! Eu amei! Eu amei! Eu amei! Eu quero ouvir mais forte, hein? Eu amei! Assim, ó O coração dispara, troca essa fase e para Me enlaça no teu beijo, abraça o teu desejo A mão é para a calma, encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teus segredos Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metade, escuro inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Agora eu quero ouvir só vocês, vai Eu amei Eu amei te ver Eu amei te ver Tá bonito, hein? Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver Bonito demais!